No meio da roda, o gingado faz parte da atração e ao som dos instrumentos, ninguém fica parado. Este grupo de capoeira, localizado no bairro San Fernando Valley, se reúne duas vezes na semana para praticar a expressão cultural mais antiga no Brasil. A capoeira é um meio da gente poder trabalhar e influenciar esses jovens para um lado bom. A capoeira, como uma arte marcial, ela ensina várias coisas, como disciplina, questão de chegar no horário, enfim, várias coisas que englobam. As aulas têm surtido efeito na vida do Ariel. Durante muito tempo, buscou como hobby algumas modalidades do esporte, mas se encontrou só na capoeira. É bem divertido, desenvolvo bastante, faço atividade física, trabalho de flexibilidade e, além disso, tudo é divertido. O incentivo para essa modalidade partiu do pai dele, que pesquisando sobre o assunto, encontrou a roda. Coincidentemente, procurando alguma coisa, alguma atividade física, eu encontrei o projeto e ele começou a fazer. E realmente tem dedicado, se encontrou, é uma coisa muito boa, né? O equilíbrio melhorou muito, o desenvolvimento pessoal realmente agrega muito o projeto da capoeira para a pessoa como um todo. E não foi diferente com Yasmin. Eu gostava muito de luta quando eu era menor e eu comecei com os meus 10 anos. E aí eu vi a capoeira e gostei, aí eu vim. Os grupos de capoeira de dois bairros da cidade se reuniram para receber novos uniformes, através de uma emenda impositiva da Câmara Municipal. Tudo para que o incentivo a essa prática continue cada vez mais no município. Geralmente, anual, como é uma roupa branca, ela amarela tudo e anualmente a gente tem que renovar o uniforme. Pelo terceiro ano consecutivo, a gente recebeu uma emenda impositiva pela Secretaria de Esportes, através de um vereador, e pôde atender, suprir dois projetos sociais, tanto aqui na Bela Vista quanto ali na Vila Cláudia. Então, hoje, a criança toda repaginada, como vocês estão vendo, camiseta nova, calça nova, uniforme novo de capoeira. Os pais adoraram a novidade. A gente fica muito agradecido, porque eles também gostam muito quando eles ganham o uniforme, porque eles se sentem, assim, importantes, né? Nossa, a gente está ganhando o uniforme para o evento, para uma apresentação, para uma coisa que eles se sentem importantes, é muito importante. Vale a pena? Vale demais, a gente gosta. E com todo o mundo de roupa nova, aquele registro não pode faltar. A gente está incentivando, porque é saudável também, né? E o registro aí depois fica? Ah, fica para a posteridade. Uma posteridade que é construída de geração para geração. É apenas uma continuidade dos projetos sociais, da importância na vida dessas crianças e jovens. E aí E aí E aí Amém.